Rádio Fraternidade 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 E 50 anos também de uma obra magistral em torno do assunto, que é Memórias de um Suicida, psicografado ou recebido por Ivone do Amaral Pereira, essa extraordinária e desconhecida médium. Vale lembrar que o livro foi recebido em 1926 e a primeira edição foi publicada em 1954. Quem já leu o livro verá que muitos relatos ali contidos antecipam muitas coisas que André Luiz colocaria em suas obras depois, do que acontece no mundo espiritual. Porque muitos de nós espíritas, frequentamos a casa espírita, estudamos, trabalhamos, nós assim alimentamos ainda aquela vontade, aquele ensejo de que quando nós desencarnarmos, quando nós retornarmos à parte espiritual, existe aquela expectativa que nós cheguemos ao nosso lar. Inclusive, às vezes, até nós brincamos com alguns companheiros dizendo assim, ah, vai trabalhando na sopa, na campanha do quilo, no enxoval do bebê, se dedicando, porque aí você acumula bônus hora para você poder entrar em nosso lar. A gente brinca assim. Mas, na verdade, nós sabemos que há muitas cidades espirituais, há muitos postos de atendimento, muitos prontos-socorro, muitos hospitais espalhados por todo mundo. Então, na verdade, nós não precisamos nos preocupar com isso. O que a gente quer dizer com este livro, Memórias de um Suicida, é que Ivone Pereira ia recebendo, ouvindo os ensinos e vendo as imagens, depois que ela ia escrevendo o livro. Então, é um livro que, para muitos, pode parecer triste, pesado, difícil de leitura, mas nós temos que aceitar esse desafio para nós sabermos como é a vida do lado de lá para aquele que comete esse ato do suicídio. Porque, muitas vezes, nós ficamos fazendo suposições, achando que uma regra se aplica a todos. E não é. Depois nós vamos falar sobre isso. E lembrar que León Denis, o apóstolo, o filósofo do Espiritismo, na segunda edição do livro, foi em 1957, ele coloca lá que ele fez uma revisão como autor espiritual do livro para que o livro chegasse até nós de tal forma que não nos chocasse tanto. Porque era preciso que nós tivéssemos informações detalhadas acerca do que acontecia do lado de lá com aquele que deixava o mundo físico pelas portas do suicídio. Para melhor alinhavar a sequência das nossas ideias, a gente sabe que o tempo corre e, às vezes, não vai ser possível, vamos dizer assim, falar tudo aquilo que eu gostaria. Porque quem me conhece já sabe que eu sou faladeira e faladora. Nós dividimos em três tópicos. Família, vida, família e suicídio. Por que na vida? Nós temos que lembrar que a vida no corpo físico é uma oportunidade divina. É uma concessão que Deus nos dá para que, através das várias existências, nós alcancemos a nossa evolução. Então, é bom que nós falemos sobre isso, porque muitos de nós, ainda premidos pelas nossas dificuldades diárias, problema de saúde, problema financeiro, problema com o filho, problema de natureza variada, nós nos esquecemos de que estamos encarnados no mundo de provas e expiações, que é o mundo onde ainda predomina o mal. Se nós lembrarmos os nossos estudos anteriores, nós vamos ver que a escala dos mundos tem cinco degraus. Quem se lembra? Primeiro degrau, mundos primitivos. Nós estamos no segundo degrau, mundo de provas e expiações. Com o pé levantado, pode deixar que agora não vou cair, o pé levantado para chegar ao mundo de regeneração. E todos nós já ficamos assim, apreensivos, alguns mais, dizendo, ai, Vânia, quando é que vai chegar o mundo de regeneração? Será que eu vou estar encarnado quando isso acontecer? Vai depender única e exclusivamente de nós, principalmente de nós espíritas. Por quê? Porque o espiritismo, como nós sabemos, veio tirar o véu. Vem levantar a realidade dos dois mundos, do mundo físico e do mundo espiritual. Então o espiritismo será, como disse Kardec, o que dele os homens fizerem. Então nós espíritas temos um compromisso a mais. Se nós nos recordarmos do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, nós iremos lá, os últimos serão os primeiros. Quem foram os últimos chamados? Nós espíritas. Então nós somos chamados a esse trabalho intensivo de esclarecimento, de consolação e de auxílio para a regeneração da humanidade de todos nós. Emmanuel disse que, a depender da nossa caminhada, principalmente no aspecto moral e espiritual, em 2057, quando completaremos 200 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, é mais ou menos a data assinalada para que nós estejamos num mundo de regeneração. O que não quer dizer que será um mundo isento de dor e sofrimento. Mas será um mundo mais ameno, sem essas violências, sem essas misérias que nós vemos hoje com tanta atrocidade espalhadas por todo o globo terrestre. Então alguém pode dizer, ah, Vânia, mas estamos em 2014, faltam, portanto, 43 anos, até lá eu já desencarnei. Quem sabe? A gente não possa se preparar e retornar quando estivermos já em vigência do planeta de regeneração. Porque eu tenho certeza absoluta que todos nós ainda teremos necessidade de reencarnar muitas vezes. Ninguém aqui é anjo. Todos nós ainda temos imperfeições, defeitos, dificuldades para resolvermos. E aqueles de nós que se sacrificam, que sacrificam o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, esses estão mais próximos de chegar ao fim do que os outros. Mas Emmanuel nos consola e nos diz que as oportunidades são diárias. Então nós vamos abraçar com muita, com muito mais dedicação essa oportunidade da vida. Porque muitos de nós ainda não temos uma exata dimensão do que significa a nossa vida no corpo físico. Vamos relembrar um pouquinho? Todos nós, antes de reencarnarmos na parte espiritual, nós passamos por tratamentos, passes, frequentamos os cursos, as escolas, às vezes até participamos de algum trabalho socorrista. Mas quando chega o momento em que nós somos compelidos pela lei divina do progresso a voltar, os organizadores, os planejadores do Ministério da Reencarnação ou dos órgãos ligados à reencarnação vão fazer o nosso planejamento. Então, olha lá, tem tudo lá, aparelhos de ponta, de última geração que a gente nem sonha em ter por aqui, e tem lá todas as encarnações nossas, tudo anotado. E se ainda não fossem os aparelhos, tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra fonte reveladora que muitos desconhecem. Nós estudamos o livro A Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre fluidos, mas às vezes a gente não materializa aquelas ideias, aquelas coisas que estão contidas na obra. E a Ivone do Amaral Pereira, num livro extraordinário dela chamado Nas Telas do Infinito, a Ivone do Amaral Pereira nos conta, através de Bezerra de Menezes, que todos nós temos as nossas várias existências, as nossas várias experiências, tudo o que nós fizemos, com quem a gente relacionou, está tudo gravado no éter. O que é o éter, gente? Vou falar assim, é o ar, é aquela matéria sutil que a gente não vê, o ambiente que nos cerca. Então, acima de nós, vamos deixar acima aqui da construção física do União Cristã-Lan Kardec, acima tem o éter. A gente fala o céu, a atmosfera, dê o nome que você quiser, nós chamamos de éter. Então, ali, em camadas que a nossa inteligência ainda não consegue divisar, existem várias camadas onde estão arquivadas em telas fluídicas todas as nossas existências, tudo o que a gente fez. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro da Ivone, Nas Telas do Infinito, extraordinário. Então, seja lá nas telas do infinito, ou seja, no computador, nossa vida está lá arquivada. e é feito o nosso planejamento reencarnatório, levando não só em conta as características hereditárias, genéticas, físicas, mas também as nossas necessidades evolutivas. e Deus é tão bom, nós precisamos lembrar a questão número 13 de O Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, soberanamente bom, justo, misericordioso, onipotente, onisciente. Por que eu estou lembrando disso? Ah, porque Deus nos concede a reencarnação como oportunidade abençoada de reajuste, de progresso, mas nós vamos resgatar os nossos erros em parcelas a perder de vista. Ah, e alguém põe-se a perguntar, ai, Vânia, mas na vida tem tanta dificuldade, a minha vida é tão complicada, luto, luto, parece que não sai do lugar, tem gente que me persegue, meu patrônio, é difícil, meu pai isso, meu pai aquilo, meu esposo isso, minha esposa aquilo. Vamos nos recordar de André Luiz no livro Resposta da Vida. Todos nós estamos no lugar certo, na família certa, na cidade certa, na rua certa, que nós precisamos para nosso progresso. Oh, e quem duvidar disso vai falar assim, não, a Vânia está enganada. Tem uma frase espetacular no capítulo 8, segunda parte do céu e inferno, que diz assim, tudo tem sua razão de ser. as vezes, as vezes nós simplificamos a coisa e dizemos assim, acaso não existe, mas é mais do que isso. Coisas que escapam a nossa inteligência, a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa visão ainda estreita da vida. Tudo tem sua razão de ser. Pensando sobre isso, outro dia eu estava fazendo um seminário sobre família e nós estávamos abordando a questão do casamento, não é? E tem lá um dos tipos de casamento, chama casamentos acidentais. São aqueles que acontecem sem planejamento, quando não existe simpatia ou antipatia, o que une os dois apenas é o sexo. E aí eu fiquei pensando assim, até nesses casamentos chamados acidentais, à assistência espiritual. Porque a partir dali, um planejamento é feito. Porque muitas vezes casamentos assim têm uma duração maior do que o casamento, vamos dizer, planejado. Então, pensando nisso, existe uma equipe espiritual que trabalha, que planeja, que verifica aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos reajustar e daquilo que nós seremos capazes de suportar. Ah, quase me esqueci disso. Aquela história de que Deus não coloca fardo pesado em ovo fraco. Então, quer dizer que tudo aquilo que é programado para nós está de acordo com as nossas condições espirituais, intelectuais, físicas. Mas o que acontece? Em chegando aqui, quando nós reencarnamos, assumimos a nossa individualidade, a vida material começa a apresentar tantos desafios que quando a gente estava lá doidinhos para reencarnar, nós não imaginávamos por que tropeços teríamos que passar. Mas aí é que vem a necessidade da nossa persistência, do nosso esforço e até do nosso sacrifício. Lembro bem, vou fazer um parênteses, de uma historinha contada, se não me engano, por irmão X, quando ele dizia de uma companheira que era dedicada à esposa, dedicada à mãe, cuidava dos seus filhos, acompanhava-os na vida escolar, e durante a tarde ela ia para a casa espírita, ajudar na confecção de enxoval do bebê ou fazer a sopa, e alimentava ela aquela esperança de dias melhores. Porque o marido, quanto mais passava o tempo, se tornava uma pessoa cada vez mais difícil, mais impaciente, mais intolerante, mais exigente. Tinha dias mesmo em que ela chegava, oh, meu Deus, como que eu vou fazer para dar conta? Mas ela persistia nas suas atividades como dona de casa, como esposa, como mãe, trabalhadora no bem. Intimamente, ela pensava assim, ah, quando eu desencarnar, serei recebida pelos benfeitores espirituais para gozar daquela paz, daquela tranquilidade que eu não tive. E assim foi. E em chegando o dia que ela retornou à parte espiritual, sendo recebida pelos seus amigos espirituais, logo ela se inquieta ao ver que ela não estava no lugar em que ela esperava estar. E ela conversando com o responsável por aquele local, preocupada, por que ela ainda estava ali? Se ela tinha cumprido seus deveres de esposa, de mãe abnegada, se tinha trabalhado no bem, se carregou aquela cruz que foi o marido dela, nisso os benfeitores ao lado dela começaram a rir. Isso mesmo, minha amiga, se você carregou a cruz, se você suportou a cruz que você disse que era seu marido, agora você vai ter que retornar para aprender a amá-lo. É, moçada que está casada aí com o marido, aguenta. a gente não fala assim, ah, eu vou empurrando com a barriga para eu ficar livre do compromisso, não é assim, não. Até é interessante lembrar para vocês também no Reformador, na revista Reformador da FEB desse mês, tem um artigo lá muito interessante da Patrícia, que é humanizar ou reumanizar a casa espírita. Lá ela nos convida a nós espíritas para a gente largarmos de ser espírita mais ou menos. E tudo a gente tem que mania de fazer mais ou menos. Eu me lembro quando participava do enxoval do bebê e da assistência gestante, tinha companheiro que na hora de embanhar as fraldas passava aquilo tudo torto, e a gente falava fulano, faz com carinho, com capricho, e uma companheira respondeu, ah, para que capricho? Qualquer jeito está bom, isso é para pobre mesmo. Eu falei, ah, minha filha, na outra existência você vai voltar e depender desse enxovalzinho. Então, em tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com amor, com dedicação. Então, feito esse parênteses, para lembrar que a nossa existência no mundo físico, ela é repleta de desafios. Mas o que que nos dá sustentação para suportarmos as dificuldades diárias? Nós, espíritas, que já temos o conhecimento da vida espiritual, que acreditamos na existência de Deus, se bem que tem espírito que fica balançado, fala assim, ah, mas eu não vejo Deus. Lembremos da pergunta número um do livro dos espíritos, que é Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, como ela é inteligência suprema, criou tudo, como é que nós, a nossa inferioridade, queremos ver Deus? Então, nós temos que pensar, não vemos Deus, porque ele não tem a nossa imagem, mas sabemos que Deus existe pelos efeitos, por tudo aquilo que ele criou. É preciso que a gente também queira aprender que muitas vezes o nosso orgulho e a nossa vaidade nos impedem de aceitar Deus, e muitas vezes lembrarmos-nos dele só nos momentos de dificuldade. Então, se nós já acreditamos em Deus, o que nós precisamos fazer? Fortalecer a nossa fé. Como é que a gente fortalece a fé? No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, nós temos lá a fé humana e a fé divina. Então, a fé, o que é? É aquela confiança que nós temos que alimentar diariamente. E essa confiança o Espiritismo nos traz é aquela fé raciocinada. O que quer dizer isso? Que nós acreditamos, mas sabemos por que acreditamos. Porque o Espiritismo é uma doutrina do bom senso, da lógica. O Espiritismo não nos impõe, não nos proíbe nada. Porque reconhece uma faculdade que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Todos nós temos liberdade para fazermos o que quiser, para pensarmos o que quisermos, desde que nós também saibamos que toda plantação ou toda semeadura obrigatoriamente traz uma colheita. Então, isso é um pensamento que nós devemos sempre ter conosco para nós não nos esquecermos dele, porque eles têm o seu suporte na lei de causa e efeito ou lei de ação e reação, que é uma das leis divinas. E você fala assim, não, Vânia, eu nasci com muita dificuldade material, no meio pobre, eu não tive a oportunidade de estudar. Onde é que estão escritas as leis divinas? Quem está firme com o estudo do Lido dos Espíritos aí? As leis divinas estão gravadas na consciência. então não adianta você falar para mim que você não estudou Espiritismo, mas aqui dentro você sabe, nós temos o discernimento para falar o que é certo e o que é errado. Todos nós temos. Porque as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. E a cada existência nós vamos aprimorando, melhorando, aperfeiçoando. se nós olharmos para trás nessa presente existência, eu tenho a certeza de que todos nós encarnados que estamos aqui, todos nós melhoramos um pouco. Todos nós temos uma visão melhor das coisas e da vida. Então nós temos que agradecer a Deus essa oportunidade abençoada. Que além de nos conceder a reencarnação como oportunidade de aprendizado, dá-nos a cada um de nós um anjo guardião. um espírito que vai ser responsável por nós durante toda a nossa existência física e depois no retorno à parte espiritual. É aquele espírito que muitas vezes se manifesta como a avó da consciência dizendo fulano, não faça assim, fulano, olha isso aí, outro dia ele me puxou orelha, Vânia, toma menos café, olha os ossos. Então muitas vezes a gente não dá ouvidos e depois quando vem as consequências a gente se põe a lamentar. E a família? O que é a família? Bem, a família, como diz o nosso companheiro João Mar Zanolin Nazaré de Uberaba no seu livro Família, Laboratório de Almas, a família é um laboratório de almas e é um laboratório que se traduz no desafio diário. Por quê? No núcleo familiar somos colocados espíritos simpáticos e antipáticos. Aqueles que estão na dianteira moral e espiritual têm que trazer aqueles que estão na retaguarda para a evolução. E nenhum de nós está ali por acaso. Todos nós somos compromissados uns com os outros. graças a Deus nós temos o esquecimento do passado. A bênção. Ainda tem gente que fica doidinha para fazer regressão de vidas passadas. Tem uma companheira nossa lá do grupo, nosso lá no Obreiros, que ela fez regressão de vidas passadas por uma circunstância psicológica lá gravada. E aí, até o ponto em que chegou a regressão, ela tinha cometido suicídio. E agora, de uns meses para cá, voltou aquela ideia suicida nela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Joana de Ângeles é muito cautelosa quando ela fala disso nos seus livros, porque pressupõe um profissional extremamente preparado, e se for espírita, melhor ainda, tendo uma cobertura de companheiros da casa espírita, porque quando se faz esse processo de regressão à vida passada, além de buscar a sua memória passada, você busca a turma que está lá. E essa turma vem com tudo, porque muitos não acham a gente. A gente mudou o corpo, mudou a forma, está em outro lugar, então, aqueles que são mais atrasados demoram a nos achar. Então, pela regressão de vidas passadas, pode acontecer isso e as consequências são imprevisíveis. Então, voltando lá, a família. Então, na família, é aquele exercício que a gente sabe que tem as dificuldades, tem os antagonismos, tem as simpatias, tem as discussões, mas deve prevalecer, acima de tudo, o respeito, o afeto, o carinho, o companheirismo, a amizade. Por que deve ser assim? Por que nas horas em que esta família for chamada ao testemunho, quando acontecer alguma coisa trágica, alguma dificuldade, seja ela de que natureza for, a união dessa família seja preservada. Por que dessa união é que uns vão dando força aos outros. E com o evangelho no lar, com as preces, essa família vai tendo condições de superar aquelas dificuldades que fazem parte do processo evolutivo de cada um de nós. Ninguém sofre por acaso, ninguém sofre sem razão. Tudo tem a razão de ser. O problema nosso é que nós estamos nos fixando muito naquilo que é negativo, naquilo que é trágico, naquilo que é problemático. Estamos nos esquecendo de destacar as vitórias que nós alcançamos, as belezas que há na natureza, as graças que Deus nos concede diariamente. Nós não damos valor a isso. Esquecemos disso. Muitas vezes, esse valor acaba sendo transferido para as coisas materiais, principalmente numa cidade como a nossa, que é extremamente materialista e consumista, que dá um destaque, uma importância muito grande à aparência. Então, se nós, espíritas, que nascemos aqui ou que moramos aqui, sabemos disso, nós temos um desafio maior em vencer. Nós temos que fazer a opção ou seguir essa corrente que não tem objetivos maiores, ou então vivenciar o conhecimento espírita que nós já alcançamos. e esse conhecimento espírita nos diz somos homens, mulheres encarnados, vivemos no mundo físico, estamos no mundo, mas não somos escravos do mundo. O mundo é a nossa casa provisória. Daqui não levamos nada de material, nada. Então, essa preocupação com o último modelo de celular, com tablet, com trocar o carro todo ano, com a televisão. Antes era de 29, que era o som de consumo, agora o som de consumo já está nos 54, 55 polegadas e sei lá mais quantas. Então, para que nos enganarmos desse tanto? Uma tia minha costuma dizer assim, ah, Vânia, muitos de nós espíritas só vamos refletir sobre isso em duas situações. deitados numa cama ou então de bar dos sete palmos. De bar dos sete palmos vai ser difícil porque, como diz aquela mensagem que está ali na sala de Chico Xavier, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, quando nós tivermos deixado o corpo físico de bar dos sete palmos de terra, aí vem o remorso, o arrependimento do tempo perdido, das oportunidades de fazer o bem perdido, de muitas vezes que a gente implicou com superficialidades, com banalidades que não tinham razão de ser e por causa disso a gente criou um atrito familiar. Aconteceu aquela desavença que irmãos não se fala há mais de 20 anos por aí afora. Aconteceram as separações, aconteceram várias coisas. E aí? E aí nós precisamos aproveitar. E aquele de nós que tiver a consciência mais amadurecida é que tem o dever moral de ser mais tolerante, de ter mais paciência, de entender o outro. Porque muitas vezes o que dificulta a convivência familiar é nós, pais e mães, queremos padronizar todo mundo. Achar que todos que estão convivendo ali debaixo do mesmo teto estamos no mesmo grau de evolução, no mesmo grau de conhecimento intelectual, no mesmo grau de maturidade do senso moral. E não é assim. Aqui na Terra ainda não é assim. Por mais que às vezes existam aquelas famílias harmoniosas e harmônicas, mas elas são em número muito bem pequeno. a maioria de nós ainda está em situação o quê? De prova ou de expiação. Pela prova nós vamos testar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa tolerância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, por aí. pelas expiações nós vamos resgatar, nós vamos corrigir aqueles erros de outrora que muitas vezes vêm numa limitação física, numa limitação intelectual, na falta de recursos materiais mais avantajados e por aí adiante. falamos na vida, falamos na família e agora tem que correr quanto tempo para falar sobre o suicídio. O suicídio nós sabemos que é a criatura tirar a sua própria vida. É permitido por Deus a criatura tirar a sua própria vida? Não. Em O Livro dos Espíritos nós temos lá a resposta dos Espíritos que dizem que só a Deus é permitido tirar a vida. Então nós temos que pensar que por mais avanços científicos e tecnológicos que estejam acontecendo, inclusive na medicina, criaram-se muitos nomes para muitas vezes significar a mesma coisa. Então nós temos eutanásia, ortanásia, distanásia. Na verdade, eutanásia o que é? Você sabendo que o doente é terminal, que não tem mais recurso, que a doença é incurável, então você possibilita meios ou você cerca de atitudes que vão evitar que a vida daquele paciente seja prolongada. A orto-utanásia consiste em você utilizar de recursos para que aquela criatura que está ali naquele ponto terminal, ela tenha o seu sofrimento suavizado. Então dá aquela injeção, aquele analgésico mais potente, procura dar um certo conforto ali na cama, está o oxigênio, está isso, quer dizer, está toda aquela aparelhagem à disposição. Muito bem. mas por que aqui nós temos que falar nesse assunto? Aqui o Berlândia, anos atrás, veio para cá, vocês já ouviram falar, no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Esta ONG só vai para cidades que têm um índice alto de suicídios. O Berlândia tem. É porque é proibido, existe uma lei que proíbe a divulgação pela mídia de suicídios, que ocorrem nas cidades. Mas eu sei porque eu tenho uma irmã médica que trabalha na área. Então nós temos uma quantidade de suicídios expressiva. E a faixa etária está de 15 a 35 anos. E o mais triste é nós pensarmos que a quase maioria desses suicídios aqui para nós acontece com pessoas que têm um certo grau de escolaridade, que financeiramente são de classe média. E mais triste ainda é constatar que o suicídio vem ceifando mais vidas no mundo do que outros tipos de morte por acidente de trânsito ou por doenças cardiovasculares. A Organização Mundial de Saúde coloca que a cada 30 segundos morre alguém por suicídio. Então a gente não faz ideia porque isso não é divulgado. Às vezes a gente fica sabendo de um vizinho, de alguém próximo, de histórias que às vezes quem está andando pelos ônibus, aqui o Bernardo comenta assim. Mas é muito grande o número de suicídios. E o que que nós podemos dizer? Por que que acontece o suicídio? No livro dos Espíritos tem. Acontece esse desânimo diante da vida, a desistência da vida, por quê? Por falta de fé. Porque a criatura às vezes fica ociosa, muito tempo à toa, sem uma ocupação útil. Por aquela criatura que às vezes tem tudo, se sente satisfeita, mas ao mesmo tempo sente um vazio existencial muito grande. Mas aprofundando os conhecimentos espíritas, nós sabemos que também o suicídio acontece quando a criatura passa por um grande desgosto, a criatura perde um ente querido, uma afeição querida, surgem, a criatura está numa família que tem hábitos viciosos, muita bebida, muita droga, casos de incesto, uma série de outros fatores que a gente não vai nomear aqui, mas que tudo isso contribui para aquele desarranjo familiar. E muitas vezes a porta também de entrada do suicídio pode ser a notícia de uma doença incurável, a depressão que é uma epidemia nos dias de hoje. e também nós não podemos esquecer de uma outra epidemia que é o processo obsessivo. Não quer dizer que nós devemos atribuir aos espíritos desencarnados a culpa por tudo que nos acontece de ruim, de negativo, não. Mas, recordemos-nos da questão 459 do livro dos espíritos. Influem os espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos comandam, respondem os espíritos. Então, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Testemunhas essas cuja natureza boa ou má vai depender dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Por quê? Muitas vezes nos comportamos como vítimas. O que eu fiz para merecer isso? Deus está sendo injusto comigo. Muitas pessoas nos procuram, olha, lá na reunião mediúnica de vocês, dão um jeito, porque aqueles espíritos não estão dando sossego lá em casa. Então, a criatura transfere a responsabilidade de tudo que lhe acontece para os espíritos desencarnantes. E não é assim. Muitas vezes somos nós os encarnados que os chamamos. Porque na crença de muitos companheiros ainda persiste aquela ideia de que obsessão se dá de espírito desencarnado para encarnado. Não sabe que tem de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. E de espírito para espírito. Então, nós temos que estudar. Só estudando para a gente entender o que nos acontece e o que é que nós podemos fazer para nos desvencilharmos dessas situações. Então, a criatura, quando atenta contra a sua vida, em muitos casos ela chega ao seu objetivo, infelizmente, ela quer dar um fim aquele sofrimento moral que atinge. Muitas vezes é uma situação financeira que a criatura não quer que a família seja prejudicada, sente-se envergonhada da família, aí vê o suicídio como a solução derradeira. E, acreditando ou não na vida após a morte física, quando chega do lado de lá, que decepção. acabou com a vida enforcando, dando um tiro, tomando veneno, jogando o corpo de barra do trem, mas não resolveu o problema. E como nós estamos falando para todo mundo, como o senhor Elio lembrou, nós vamos lembrar aqui que dois escritores europeus escreveram duas obras que, à época, século XIX, provocaram uma onda de suicídios que trouxe repercussões espirituais para esses escritores. Um foi Goethe, um alemão, que escreveu Werther, uma obra em que o personagem Werther se suicida. E ali, naquela época, sob o clima do romantismo, então, cultuou-se o suicídio por paixões não correspondidas, por aquele sentimento de tédio diante da vida. Vocês se lembram daquele desenho animado do Hard e a hiena? Eu lembro. Quando a hiena passava assim, ah, dia, ah, mês, ah, azar, que tédio, que aborrecimento. Então, muita gente entrou pelo suicídio por essa forma. E o outro escritor, que depois se tornou um escritor espiritual renomado, que é o Leão Tolstói, inclusive, foi um dos espíritos que trabalhou com o Ivan do Amaral Pereira, na obra Ana Carellina. Ana Carellina era casada com... Era casada, mas aí, como o marido ficava viajando muito a trabalho, ela se sentia sozinha, então, conheceu um jovem militar muito bonito, por ele, se apaixonou, viveram uma paixão intensa, e ela foi execrada pela sociedade da época, e no desespero, porque achando que ele iria assumi-la, ele apenas considerou como uma aventura, então, ela se sentiu traída, amargurada, sem saída, ela se joga, vai para a estação de trem, o trem vinha vindo, ela se joga pelo trem, debaixo do trem, e é estraçalhada ali. E aí, seja o meio pelo qual a criatura vai para a vida espiritual, tem consequências. Muitos ficam presos assistindo o seu corpo se decompor, debaixo da terra, porque o laço que prende o corpo físico ao espírito demora a ser rompido. Ele fica ali assistindo. Ficam gravadas na mente aquelas impressões que elas podem durar meses, anos, e às vezes até séculos. Existem aqueles espíritos que passam por aquele trauma, vão, ficam por pouco, algumas horas no vado suicidas e depois pelos seus méritos são conduzidos a um abrigo, a um posto de socorro. O que nós queremos lembrar, gente, qualquer que seja o motivo que tenha levado a criatura a cometer tal desatino, todas as situações têm atenuantes e agravantes. Atenuantes são aquelas coisas, aqueles fatos que atenuam, que aliviam, que suavizam, que diminuem. E agravante o próprio nome diz, são aquelas coisas que agravam. Então, se a criatura foi um bom pai, se a criatura praticou bem, se a criatura era desprendida materialmente, ou se a criatura era uma pessoa muito educada, preocupada com o seu próximo, tudo isso é levado em conta. Então, ninguém jamais poderá dizer, a não ser Deus, o que vai acontecer com aquela criatura que cometeu o suicídio. no nosso imaginário a gente fixa muito pelo livro da Ivone Pereira e acha que todo mundo vai para o Vale dos Suicidas, que é um tenebroso, que é um cheiro fétido, que é tudo escuro, que é lama, que o espírito fica arrastando e tudo mais. Pior do que no umbral, mas nós temos que lembrar que a misericórdia divina sempre age em nosso favor. que por mais que nós muitas vezes tenhamos errado, alguma coisa boa veremos de ter feito e essa coisa boa para Deus vale. Então, o que nós devemos fazer quando ficamos sabendo de alguém que se suicidou? Nosso evangelho no lar, nas reuniões mediúnicas, sempre façamos prece pelos suicidas. Porque nenhum de nós poderá dizer com segurança, ah, Vânia, na minha família ninguém se suicidou. Você não sabe? O que vai ter pela frente? Por quê? As famílias hoje estão vivendo num ritmo tão frenético de atividades, de trabalho profissional, de busca por mais coisas materiais, que a convivência e o diálogo familiar estão sendo substituídos pela internet, pelo DVD, pelo shopping, pelo clube, etc. Então, quando não há esse diálogo, esse acompanhamento da vida familiar, da vida dos filhos, o que acontece? Muitas vezes, os pais não sabem o que está acontecendo com o seu filho. Não tem aquele olho no olho, mas como havia outrora no nosso tempo, em que os nossos pais nos conheciam pela expressão facial. Se a gente falava pouco, alguma coisa tinha acontecido, eles já sabiam, hoje não. Então, muitas vezes, muitas famílias são surpreendidas quando seus filhos de 18 anos, de 22, de 23 anos, partem pelas portas do suicídio. Porque, me lembro, certa feita, que um pai procurou o Divaldo lá em Salvador. Tinha perdido o filho. E ele disse para o Divaldo, Divaldo, fizemos tudo por nosso filho. Demos carinho, demos atenção, frequentou as melhores escolas, roupas, teve a melhor alimentação, vestiu as melhores roupas, passeou. O que foi que faltou? Por que ele partiu desse jeito? Divaldo olhou para esse pai e disse, meu irmão, vocês deram tudo, mas não deram Deus. E é o grande desafio para nós, espíritas. Porque os nossos filhos, enquanto crianças, até aceitam ir para as aulas de evangelização. Quando se tornam adolescentes, fogem da casa espírita. E aí, nesse período da adolescência, aí vem a desculpa do vestibular para entrar na faculdade, aí para aquele começo profissional, lá vai. E aí, casa. Muitas vezes, vai retornar à casa espírita pela porta da dor e do sofrimento. Então, que nós, nas casas espíritas, possamos articular de uma forma mais dinâmica que possa atrair o jovem para ele, não só vir participar dos estudos, mas também para trabalhar. Nós conhecemos algumas casas espíritas aqui, que simplesmente ficamos encantados com o envolvimento dos jovens na casa. Então, muitas vezes, é preciso que a diretoria da casa, ou que o trabalhador da área, vá visitar outras casas espíritas para conhecer o trabalho que está sendo feito. Porque muitas vezes, nós ficamos só presos às nossas casas e nós não avançamos. Sabemos que o progresso é uma lei divina, gente. Então, nos cabe o esforço permanente de nós estarmos melhorando, qualificando os nossos trabalhos. Lembrando Joana de Ângeles, quando ela coloca aquela tríade espiritizar, humanizar e qualificar. Então, vamos levar a doutrina espírita, constituir grupos de estudo. Vamos humanizar os frequentadores e os trabalhadores da casa. Torná-los mais fraternos. Porque quase sempre nós somos fraternos com o estranho, com o morador do celebridade, do almir, do seringueira, não sei mais da onde, mas com aquele companheiro próximo da casa espírita não existe fraternidade. E depois vamos qualificar que é a busca, o aprimoramento do nosso conhecimento através dos estudos. Mas não podemos perder de vista o capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. instruí-vos, eis o segundo mandamento. Não continuemos a inverter a ordem, porque muitas vezes há uma preocupação excessiva com a instrução, com cursos e com o estudo, e o amor fica cada vez mais distante. E o que que nós vamos falar para finalizar o nosso trabalho? Nós trouxemos aqui para mostrar para todos vocês, para os amigos da Web Rádio Fraternidade, nós vamos falar. Quando nós vamos estudar, nós sempre temos que buscar o começo. E o começo é o livro dos espíritos. No Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, é o capítulo, assim, que eu reputo dos mais importantes para nós. Capítulo 5, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o capítulo 27, Pedi e Obtereis, Sem Esquecer o 15, que é fora da caridade não é a salvação. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu gosto de ler, tem esse livro aqui do nosso companheiro lá de Natal no Rio Grande do Norte, Jacob e Melo, que muitos de nós conhecemos através daquele livro dele do Passe, que chama-se Viver Ainda é a Melhor Saída. Através de uma linguagem agradável, como se estivesse batendo um papo conosco, ele coloca a questão do suicídio. E para aqueles que querem aprofundar, não só nas questões espirituais, mas também nas próprias questões psíquicas do processo, o companheiro espírita, médico lá em Cuiabá, Alir de Serqueira, filho, fez o livro Suicídio, Falsa Solução. As casas espíritas devem ter na sua biblioteca vários exemplares sobre isso, porque lá no nosso trabalho na Biblioteca Obrejo do Bem, pelo menos duas vezes por mês nós recebemos mães ou pessoas que tentaram suicídio. Tem o caso de uma mãe que o filho de 18 anos já tentou duas vezes. Então, a pessoa vem à casa espírita procurando o auxílio e o esclarecimento. É lógico que além da parte doutrinária, a gente tem sempre que lembrar. é uma coisa que no nosso meio espírita tem muita resistência. Problemas emocionais, problemas psíquicos devem ser tratados com profissionais da área de saúde. Muitas vezes os companheiros desavisados têm a mania de achar meu filho está pensando em suicídio. Vai na casa espírita, toma paz. Só isso não basta, gente. Nós aí estaremos sendo coniventes com o suicídio daquela criatura. é preciso medicamento, é preciso terapia e depois a fluida ou terapia. Nós não podemos achar que o simples esclarecimento espírita possa atuar como um passo de mágica quando nós sabemos que nessas questões que envolvem depressão, suicídio, tristeza profunda, a criatura está com a sua química do cérebro totalmente alterada. então por isso ela precisa do médico. E qual é o médico que cuida disso? É o psiquiatra. Então vamos deixar o preconceito de lado e vamos buscar se a medicina e a ciência têm elementos para nos ajudar, por que nós não vamos nos valer deles? Fica aqui o convite para que todos nós busquemos na oração diária, no evangelho no lar, nas boas leituras e acima de tudo na prática do bem, a fortaleza moral e espiritual para que essas ideias não nos envolvam. Pode até chegar até nós, mas em nós não encontra alimento para ela crescer. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Fânia, nós que te agradecemos e nos sentimos assim, agradecidos a Deus por essa oportunidade de estudo, por tanto aprendizado que nós vamos estar levando para os nossos lares. Eu tenho certeza que os ouvintes da Rádio Fraternidade também. E quando você diz aí que nós, às vezes, estamos realmente nos afastando de Deus, porque Ele não se afasta de nós em momento algum. então que nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto educadores, que nós possamos realmente falar em Deus e mostrar esse Deus para essas crianças, para esses jovens que estão tão sedentos, às vezes, se encontram aí desnorteados, porque não estão encontrando em nossos lares, em nossas casas, realmente a paz e o equilíbrio. Muito obrigada, viu, Vânia, que nossa doce Mãe Maria possa estar lhe abençoando. E assim, meus prezados amigos, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão, porque a reunião justamente encerrou-se agora, a parte doutrinária. Nós queremos agradecer a atenção de vocês e nos despedirmos, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos proporcionou de poder compartilhar mais este momento da divulgação da doutrina espírita. Nós acreditamos que a mensagem que foi transmitida aqui hoje, ela não só serve de orientação de vida para nós, como também ela funciona como um preventivo contra esse desatino humano que se chama suicídio e que, infelizmente, muitas pessoas têm a infelicidade de praticar. Senhor Jesus, aqueles que buscam a honra de servir em teu nome, te glorifique e saudam. Ave Cristo em nossos corações. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.